DJ Pirisco, DJ Pirisco, Massacrando a concorrência, chora neném Caralho Traz a amiguinha Tá gostosinha a comunidade, agradece aí mexicano pelo carinho que você tem pelos moradores, cumpai, certo? Do meu jeito louco, diferente, pra botar terror Eu tô aqui, de pistola, de radinho na mão Tenta a sorte, eu vou te destruir Pode aparecer adelaide com vermelho ou coisa assim Tô nem aí Pra você, MC3, com pesadão E pra você, vida do que me dá mancada Pra mim não é, pra mim não é, pra mim não é E pra você, vida do que me tá cuidada E pra você, tenta fazer gracinha não, velho Eu vou começar mais assim Porque o humor mexicano foi que levantou Na unidade, mexicano, tudo jurado Porque a palmeira é 100%, muito pesadão Bota a cara, pra ganhar rajadão Pra mim não é, pra mim, pra mim, pra mim não é Pegar o que Deus quiser Pra mim não é, pra mim, pra mim não é de beber Bota a cara, meu irmão Tchau, 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 tchau